Vem, vem Fortaleza! Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? A cerveja abre sozinha E chega o cantor oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha Tá me dando um ser de Fortaleza! Cabeira de plástico, copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Levo um quilinho de carne e o que vou beber Hoje é sexta, quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os B.O. segunda-feira a gente vê Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? A cerveja abre sozinha E chega o cantor oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha E chega no grupo, churrasquinho, quem anima? Como é que é? Como é que é? Oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha Joga a mão pra cima e faz barulho aí, fantaniza Por gentileza, vai Joga a mão pra cima e faz barulho aí, fantaniza A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha Obrigado.